A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, Clark. Estás com um ar muito heroico hoje. Ser vilão é muito mais divertido, não é? Obrigado. 3 3 3 1 3 4 4 5 5 6 6 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? É isso aí. 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 Nós temos mais robusto guerra. E a justiça escuta os mercados. É isso aí. Essa é a sua? A sua..." Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O que é? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?